Posso pentear esse cabelo aqui também? Pessoal, hoje eu vim fazer uma collab com o Nil da SME Se você ainda não conhece o canal dele, é o primeiro link aqui da descrição Mas provavelmente você já conhece, porque ele é muito legal Então vai lá, assista os vídeos dele, dá like, comenta, se inscreve, faz tudo lá, tá bom? Fica com o vídeo Oi, tudo bem? É com muito prazer que eu estou aqui no canal da Garotinha SME Tudo bem? É hoje a gente, vamos gravar um vídeo De Fazenda Barba Você pode se sentar aqui Já se sentou? Vem esperando o pitinho Tudo bem Você quer que eu use isso? Eu sei usar Eu sei usar Não, tá Pra que que serve isso? Eu vou fazer a sua barba Ah, é do lado de cá Desculpa Ela está bastante grande, você gosta de barba grande, né? Então a gente vai pitirar ela primeiro, entendeu? Depois a gente vai tirar o excesso com esse aqui Psss, 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 psss Vou usar esse aqui por último, entendeu? Mas antes Eu vou passar um creme na sua barba Pode ser, pra ficar mais macia Psss Psss, psss Ah, mas você não tem barba, esse aqui é o que? Que barba de bode o que, rapaz? Me respeita Isso Pffs Deixa eu passar mais um pouquinho. Vou pedir a ela, tá? Nossa, tá grande mesmo, hein? Posso pentear esse cabelo aqui também? Pode. Isso. Agora eu vou passar o chá espumante, entendeu? Olha aqui a cor dela. Você tem que ir pra cicatrizar onde eu vou te cortar. Vou passar aqui, ó. Passa aqui, passa aqui, passa aqui, passa aqui, passa aqui, passa aqui, passa aqui. Passa aqui, passa aqui, passa aqui. Agora que eu já passei. Dá vontade de comer. Eu vou tirar. Aqui tá. Nossa, que babadura. Vamos tirar o excesso. Vai tirar com o meião, pode ser? Pode, claro que pode. Vamos tirar o excesso. Ok. Isso. Agora sim, ficou muito bom. Gosto, excelente. Você pode vir a hora que você quiser, tá? Pra você não precisar marcar o horário, então tá bom. É, escuta. Já que eu já pedi em teu cabelo, você vai lavar teu cabelo ali e a corotinha vai tomar conta dele, tá bom? Então tá. Tchau. 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 aqui, vai tirar tudo aqui e deixar aqui em cima vai deixar tá bom? então ó, vou começar a cortar cortar aqui desse lado primeiro o que você tá falando da nossa tesoura? tá com medo de pegar a teta? para de frescura pronto deixa eu ver desse lado aqui ó geralmente eu só corto o cabelo de mulher de homem nunca cortei a primeira vez, vamos ver o que vai dar bom já deu uma uma boa baixada deixa eu pentear aqui ó eu vou pentear com o pente porque a escola não tava passando direito seu cabelo peraí quer que deixe o moicano assim ó que nem tá na moda dos menininhos quer? e eu acho bonito né deixa eu ver ah, acho que ficou bom ficou bonzinho peraí quer dar uma raspada mais aqui ó do lado tá bom olha só o que a gente tem aí é, tá com um probleminha a gente tá sem a maquininha de raspada sabe o que a gente tá fazendo? ó a gente tá cortando com estilete que perigo que pode confiar em mim ó aqui é rapidinho trabalho ó o que que eu faço? eu faço aqui ó pega a tesoura segura essa parte aqui ó isso aqui ó ó ó ó ó ó certinho é esse lado aqui ó ó ó ó ó Ah moleque, não falei que ia ficar ótimo, maravilhoso, deixa eu passar aqui ó, esse gel, esse laque, não sei o nome disso aqui. Vou só colocar na minha mão, tá bom, pro seu moicano não cair, aí, prontinho, perfeito, já pagou, já pagou com o Nilton, pagou ou não pagou, bom, então pode passar lá com o Nilton de volta, conversa com ele certinho, tá bom, que você tá querendo desconto, pode ir lá conversar com ele, ver se ele te dá esse desconto, tá bom, tá, vai lá, tchau 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 Tchau